Oito branca, o tremendo de um compositor que eu adoro, tudo bem querido, como demorou para chegar o dia, né? Fica aí no seu banquinho, eu adoro banquinho. Como é que é? Como é que você se sente assim? Eu me sinto emocionado por dois motivos. Primeiro, por estar aqui no seu programa, só no anúncio eu já fiquei famoso. Todo mundo na rua, você vai a Hebe, né? Vai a Hebe. Amanhã vão dizer, te vi na Hebe, o Zé Simão disse que é assim, te vi na Hebe. E a segunda, porque a minha primeira música, gente, feita com Jair Amorim, quem gravou foi a Hebe, Conversa. Conversa foi a primeira música? Que coisa. E a Valde e Jair, primeira canção. E lembra quando eu gravei Cantiga de Quem Está Só? Aí depois você gravou Cantiga de Quem Está Só. Que lindo, lindo, lindo. E aí você foi crescendo, crescendo com Jair, cada música era um sucesso. 730 canções gravadas. E todas famosas, conhecidas, lindas. Agora, eu estou lendo aqui que você acaba de gravar o seu primeiro disco, completando 30 anos de sucesso. Esse país eu não entendo. Não, filho, eu tive contrato com as gravadoras, mas eu vivia com o trio na Gol, Jair Amorim, na nossa boemia de Rio de Janeiro. E eu tinha os intérpretes, por que eu gravar? Mas agora virou moda, qualquer neguinho que faz uma música que está gravando, eu disse, então eu vou gravar também. É. E gravei, só que o meu LP não tem no Sul, é só para o Norte e Nordeste, foi feito na Codil. Agora, se ninguém encontrar esse disco em lugar nenhum, pode ir na Sun Flash que eu tenho. Sun Flash, lá na rua Jerônimo da Veiga. É a minha casa mais nova, a minha é da Nilce France. E é a casa mais nova de São Paulo, de grande movimento, graças a Deus. Você sabe, meu querido Evaldo, a Leila e o Álvaro vão muito... Ah, são meus amigos. Eu não gosto dessa palavra enteada, né? Acho tão pesada. Ela poderia ter sido minha filha, mas eu conheci o Lélio mais tarde. Então, ela vai lá, a reclamação que ela tem de você, é que você canta os pedacinhos da música. Você não canta as músicas inteiras, e todas são lindas. É porque ninguém deixa. Por exemplo, eu vim aqui para cantar inteira. Você vai fazer só um trechinho. Não, não, mas é que se você for cantar inteira, todas que estão aqui, que a gente gosta, é dois dias que nós ficamos cantando aqui. Aí, eles me mandam embora. Ô, Riolanda. Vamos matar a saudade? Ô, Hebe, como eu digo sempre, cearense faz qualquer negócio. Eu já fiz valsa, fox, baião, tamboré, sambirrete, sabambuderni, eiê, guarânia, valsa, fox, fado, macumba, canção, sertanejo e quer ver o hino e puxo. Faz qualquer negócio. Ô, gente. É, ô, gente, bichinho. Cearense da peste. Quer ver o que é ele e dê? Vamos fazer o seguinte. Vamos homenajar o cearense Paulo Cabral e Maria Sérgio, que estão em Brasília. Ah, que beleza. São meus amigos. O baiano Dermeval Costa Lima e Sali, que estão no Rio. Beleza. Né? E Manézinho Araújo, que é pernambucano, que está em São Paulo. É Evaldo Gouveia e a gente vai se deliciar. Ô, Marieta, posso sentar do lado do Ricardo? Para ouvir o Evaldo. Depois eu vou apresentar um quarteto que está aqui na minha frente. É um quarteto de quantos? Está ali, ó. Um quarteto de... Antônio Contente? Um quarteto de seis. De seis. Não, mas o meu quarteto é de seis, está ali. Aquilo tudo é seu? A segunda fila aqui, aqui, a segunda fila. Tudo seu? Dois filhos, Marcello e Marcio, vieram do Rio de Janeiro para o meu aniversário. Pode levantar os dois. Filhos? Dá uma viradinha para lá. Que bonito. E os outros? Aí, ali está a sogra, Dona Nena. Olha, eu dei um presentinho para ela agora há pouco, sem saber. Coincidência. Regina, minha mulher. Ui, que bonita. Olha aí. A família reunida. O Leonardo é o terceiro da multidão. Que lindinho, Leonardo. E aquele ali é o quinto. Não, esse é o amigo dos meninos. É, mas no fim vira tudo filho. Está tudo em casa. É, gosta dos filhos da gente, vira filho. Evaldo Gomes, eu vou ouvir. Ai, saudade de você é, minha filha. Ih, que gostoso, não. Que queres tu de mim. Ah, você me mata hoje. Eu vou matar todo mundo. De prazer. Deixa eu sentar aqui perto do Ricardo. Que queres tu de mim. Que fazes junto a mim. Se tudo está perfeito, amor. Que mais me podes dar, se nada tens a dar, que a marca de uma nova dor. Sentimental eu sou, eu sou demais. Aliás, eu quero ouvir vocês. Eu sei que sou assim, vai. Eu sei que sou assim. Porque assim. Porque assim. Ela me faz. Ela me faz. Que beleza. Veja só, que tolice nós dois, brigarmos tanto assim. Se depois, vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que? Se essa gente o que quer é ver nossa separação. A angústia, a solidão, um triste adeus em cada manhã. Lá vai meu bloco, vai. Só desse jeito é que ele sai. Na frente sigo eu. Levo o estandarte de um amor. O amor que se perdeu. No carnaval, lá vai meu bloco. Pode cantar, aí vai gostar. Hoje cedo no meu barracão. Minha roupa de ponte no chão. Fantasia de plumas azuis a rolar. De que efeito afinal? Este seu coração. E que espécie de amor você deseja dar? É hoje que eu bebo. Se me humilho demais. E abaixo até o chão. E ainda fico a dever, sem lhe contentar. Sonhei que eu era um guia, um trovador. Essa música a gente oferece pra Helena Silveira. Lá em cima. Minha paixão por essa música. Cantava-se a toda hora. As mais lindas no fim. Cantava-se a toda hora. Cantava-se a toda hora. Cantava-se a toda hora. Lá vem Cortella. Com bichinha em seu altar. E a praça qual é o samba. Que a gente faz. E na lula vem cantar. Cortella. Cortella. Vamos lá. Teu carinho do tempo é uma oração. Pra falar de quem ficou. Contra o perforço. Em nosso coração. Oi, Amir. Diga. Antes de partir, que eu sei que a hora é rápida. Os minutos. Eu queria dar de coração a vocês a minha canção mais nova nesse momento. Pelo dia do meu aniversário, que eu vou comemorar na Sun Flash. Que é casa minha de Denilce Francis. Aguardo vocês, é minha irmãzinha. Te espero. Vamos comigo logo uma vez, vamos? Hoje não posso. Hoje não posso, você vai, né? Nós vamos fazer um grupo grande. Então, veja essa canção. Com muito amor, gente. Vai, vai, vai. É hoje que eu vou beber tudo que tenho direito. A gente bebe de alegria e de desgosto. Alô, você me diz alô. E o telefone vem outra vez me chamar. Alô, respondo sem querer falar, sem nada para lhe dizer. Alô, eu acho bom desligar. Você insiste e diz alô. E eu finjo que não sei de quem é essa voz. A voz que tanto tempo me enganou, que tantas vezes me roubou, essa paz entre nós. Nunca mais quero ouvir telefone, chamando em meu quarto. De mentiras, de amor e promessas, cansei de tofato. Nosso amor já morreu e ao final, só lhe falta uma prece. Tantas chances na vida lhe deu. Veja então se me esquece. Não me ligue mais, não, não, não me leve a mão, vá me deixe em paz. E tchau. Não me ligue mais, não, não me leve a mão, vá me deixe em paz. E tchau. Mas se um dia eu tiver que chorar, ninguém chora por mim. É a capela, mas são as vozes dele. Maestro Marcos ao piano, Valdir no baixo e Rogério na bateria. Agora, mas se um dia eu tiver que chorar.